A substância, o agente não tem limite de disposição ocupacional. O que a gente faz? O que vai ser feito? Porque essa resposta vai depender de qual é o objetivo do nosso trabalho. Se você é um engenhista ocupacional, você minimamente tem que saber o porquê que você está executando um serviço. Por que você está executando um serviço? Se o cliente te contratou para fazer um laudo, qual é o objetivo daquele laudo? Seja um laudo de insalubridade ou seja um LTCAT. Se você está fazendo um gerenciamento de risco, qual é o objetivo desse gerenciamento de risco? Você parou para pensar sobre isso? Porque parece besteira, mas, gente, eu vejo pelo nível que às vezes eu tenho de interação com alguns seguidores, com algumas pessoas, que eu falo assim, cadê a nossa formação? Cadê a formação mínima, básica das pessoas que não sabem a diferença entre um laudo, um programa de gestão, um laudo de insalubridade, LTCAT, um relatório de avaliações de um ambiente de trabalho? Isso são coisas que impactam no seu dia a dia. Isso é uma prisão muito grande. Eu vejo muitas pessoas aí, eu fico me questionando, até quando você vai executar o seu serviço, o seu trabalho, sem entender minimamente o que está ali por trás, do que você está executando? Até quando você vai ficar preso nisso? Porque é muito louco isso e a gente tem que entender o porquê que existe um limite de disposição ocupacional e qual que é o intuito disso. Sabe? Na formação da maioria de vocês, e na minha também, o pessoal mandava a gente ler NR15, via o que tinha limite ali e pronto, era isso que valia. Você via lá que, cara, nem os professores entendiam aquilo que estava por trás dos assuntos que estavam sendo tratados. Ninguém entendia, ninguém conseguia me explicar com calareza o que que precisava ser feito. Tem gente que me pergunta o que é a CGIH ainda. Porque às vezes as pessoas chegam, ah, não achei o limite da NR15. eu não preciso fazer nada? Poxa vida. Em 2022, você ainda nunca ouviu falar de a CGIH? Ah, mas isso não se enquadra para adicional de insalubridade. Mas um higienista ocupacional trabalha só com adicional de insalubridade? Isso é muito limitador. E aí tem gente que me pergunta, ah, os empresários não querem investir em segurança do trabalho. será que eles não querem investir ou eles não enxergam em você, prestador de serviço profissional da área de segurança do trabalho, um investimento? Os bons profissionais, aqueles profissionais que realmente geram resultado, eles não têm que reclamar. Porque você tem que lembrar essa palavra, investimento. E por que eu estou falando isso tudo? É que investimento quer dizer retorno. Muitas vezes retorno financeiro. Ele tem que ter um retorno sobre esse investimento, mas a grande maioria dos profissionais são simplesmente um mal necessário. São um mal necessário. Eles são despesas. Eles estão ali para cumprir tabela, cumprir o que está na legislação. E isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Nessa questão, você tem que ter em mente de que você tem que ter esses conhecimentos de saber a nossa legislação, saber como aplicar e saber como tirar retorno desse investimento para conseguir não entrar numa guerra de preços, leilões de preços, ou o mercado, os empresários te enxergarem como simplesmente um mal necessário. Por quê? O que faz um higienista ocupacional? E o que é o mercado da higiene ocupacional? Uma coisa que tem que ficar de uma vez por todas na sua cabeça é que o mercado de higiene ocupacional não se limita apenas a laudo de insalubridade e NR15. Por mais que isso seja tentador e seja tido como uma verdade para você, por mais que isso seja uma grande verdade, não. O mercado de higiene ocupacional não é limitado à insalubridade e aposentadoria especial, LTCAT. O higienista ocupacional que é valorizado no mercado, que as empresas correm atrás dele, é aquele tipo de profissional que faz gestão de riscos. Por quê? Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Porque isso é a peça-chave que muitos dos meus alunos do método HL Fácil tem para conseguir aumentar seus rendimentos, seu faturamento em pelo menos 50% entre o período de começar o treinamento e sair do treinamento. É o seguinte, gestão é o que gera resultado. Quando você faz laudo, seja ele de insalubridade ou seja ele de um LTCAT, aquilo é uma foto da sua gestão de higiene ocupacional. Se você tem um laudo para enquadramento de adicional de insalubridade, isso é uma foto que a sua gestão em HO é ruim. Se você tem um laudo, um LTCAT para aposentadoria especial, isso é uma foto, uma comprovação que a sua gestão por higiene ocupacional é ruim. E essa é culpa sua. Isso é culpa sua. Provavelmente você vai tentar colocar a culpa na empresa, mas não. A culpa não é da empresa. Você é responsável por isso. Ah, mas a empresa não quer investir. Você não está conseguindo mostrar o seu resultado. Ah, mas a empresa não quer de jeito nenhum. Você sai dessa empresa e busque uma empresa que quer aplicar higiene ocupacional e ter resultado. Porque o que mais tem hoje são empresas pagando bem para profissionais que geram resultado. Profissionais que ganham, igual alunos que eu estava conversando nesses dias aqui com o Rogério, R$ 5 mil por mês para fazer uma visita no cliente, para fazer a gestão dele. De um cliente, ele vai lá uma vez por mês, R$ 5 mil e faz a gestão dele online. Um cliente, ele faz uma visita por mês. Isso tem tudo a ver com a parte de ter ou não limite de disposição ocupacional no agente. Porque o que a gente tem que fazer é gestão. Quando eu entro numa empresa e vou fazer um diagnóstico, e aí eu vou contar situações reais para vocês aqui agora. Eu chego a uma empresa em que eu detecto que há o pagamento adicional de salubridade, vários trabalhadores têm direito à aposentadoria especial. Quando eu me deparo com essa situação, geralmente quando eu vou ver as consultorias que prestam serviço ou os profissionais do SESMIT que estão ali, eles são simplesmente vultos naquelas empresas. que estão ali. Por quê? É obrigatório a legislação. E eles não geram resultados, eles são só mais um. São profissionais desvalorizados, encostados, ganham o mínimo. E eu vejo situações críticas dentro das empresas. E isso é um retrato muito fiel da grande maioria das empresas. E muito por conta do perfil do profissional que está ali prestando serviço. Isso você tem que entender. Isso tem que entrar na sua cabeça de uma vez por todas. Se você quer ganhar bem, ser valorizado e ter um diferencial competitivo nesse mercado, seja você, um empresário, um profissional que possui uma consultoria na área de segurança do trabalho, ou um profissional em CLT, você tem que entender de uma vez por todas que você tem que gerar resultado. E gerar resultado só dá-se por meio de gestão de gênero profissional. E gestão focada à geração de resultado.